João Derli é candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo Republicanos. Com crises de asma e problemas financeiros, o jovem da capital recebeu o convite para treinar judô na Sojipa. Depois de títulos estaduais e nacionais, se tornou o primeiro brasileiro campeão e bicampeão mundial de judô. Entrou para a política pelo PCdoB e foi o segundo vereador mais votado de Porto Alegre. Presidiu a Secopa e a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude. Foi eleito deputado federal pelo PCdoB, mas logo rumou para o Rei de Sustentabilidade. Foi secretária do Esporte e Lazer no Estado. O resumo de suas principais propostas é... Tornar Porto Alegre uma cidade do agora. Com a escola do empreendedorismo, retomar o crescimento econômico ajustado à sustentabilidade. E desenvolver os potenciais de cada região, estimulando que as comunidades permaneçam em suas localidades e desafogando o transporte público. Música